A maravilhosa Game Flavor me mandou essa caixa enorme com a edição super limitada de drinks temáticos de Resident Evil e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Galera, infelizmente eu perdi o áudio do vídeo, por alguma razão ele bugou, então eu precisei improvisar aqui, tá? Mas vamos lá. A caixa que vem os drinks imita um baú dos jogos e é super bem feita. Logo de cara, quando você abre o box, tem um folheto mostrando todo o conteúdo dele e um livrinho com o making of da caixa de como idealizar um produto e até de novidades dos próximos lançamentos. As caixinhas do drink imitam o spray de primeiros socorros dos jogos e eu não vou mentir, fiquei com medo de provar o drink na primeira vez em que eles me mandaram, porque o sabor dele é de limão com menta e pepino. E posso falar, eu me surpreendi, porque é bem gostoso, todo mundo que provou gostou também. O box vem com 10 latas e no fundo dele vem um certificado de autenticidade do produto e dentro dele também vem várias receitas de drinks que você pode testar e os nomes são os melhores. Revelation, Gaiden, o meu favorito que é o Barry Burton, Las Plagas, Sinatropa, que é a marca do spray, Samurai Edge, que é o nome da pistola dos stars, Cold Veronica e até Nemesis. E pra você poder fazer essas receitinhas, eles mandam várias essências e elas vêm dentro de latinhas imitando os Inky Ribbons, as fitas de tinta usadas pra salvar os progressos no seu jogo. O vermelho é de hibisco, o verde é de matcha, o amarelo é cúrcuma e o azul é tipo um mirtilo. Na hora de abrir eu quase engasguei com o pó, mas releva gente, eu sou meio atrapalhada mesmo. E foram produzidas apenas 4.750 unidades dessa edição limitada e o meu box é o de número 1.432. E é isso, muito obrigada a Game Flavor por notar essa criadora de conteúdo do Brasil, é nessas horas que eu vejo que eu tô fazendo algo certo e algo legal pra galera, então muito obrigada mesmo, não só a Game Flavor, mas a vocês também que me apoiam. Sigam a Game Flavor nas redes sociais, eu vou deixar o link, porque não é toda empresa que nota os criadores de conteúdo brasileiros, né? A gente sabe muito bem como funciona, então não deixem de seguir a Game Flavor em todas as redes sociais.